Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. Eu me chamo Ramon. O vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar o piu-piu. Vai ficar bem legal. Então vamos lá. É o seguinte, o piu-piu tem a cabeça bem grande comparada ao pequeno corpo que ele tem. Então vou fazer aqui, vou fazer tipo um balão aqui, deixando a parte de cima bem larga, que é a parte da cabeça aqui do piu-piu. E embaixo aqui eu vou fazer mais estreitinho, é como se fosse um balão. Pronto, assim tá bom. Aqui embaixo aqui, já vou dar aquela forma que é a parte da bochechinha dele. Pego bem nessa linha que eu passo uma linha aqui, horizontal, só pra ter a base. A gente vai começar a bochechinha aqui e a parte inferior aqui da cabeça do piu-piu. Então aqui eu já vou fazer uma curvinha pra fora, uma pequena curva. E desço aqui pra baixo, fazendo já a posição do pescoço. Vou fazer aqui a outra bochechinha pra cá. Na mesma altura dessa linha que eu passei aqui, faço a mesma coisa aqui do lado direito. Faço uma curvinha aqui pra fora. Já vou afinando aqui. Só que eu vou fazer essa curva aqui mais fechadinha. E a parte aqui do pescoço aqui, ó, eu vou afinar mais. Esse aqui aqui tá bom. Aqui em cima já posso aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Dando forma já a cabeça aqui do piu-piu. Pronto. Tô com o formatinho aqui do rostinho aqui do piu-piu, né? Eu vou fazer aqui a parte de dentro, ó. Eu vou apagar essa linha aqui que não interessa mais, essa marcação que eu acabei de fazer. Apagar aqui, ó, o círculo aqui. Deixar um desenho mais limpo, ó. Pra facilitar quando eu vou fazer a arte final. Pronto. Soltar aqui. Vamos lá. Aqui dentro aqui do rosto do piu-piu, né? Vou fazer aqui, ó. O biquinho dele aqui, ó. Ó. Faço uma curvinha aqui no centro, ó. Onde eu fiz aquela linha lá, ó. Pra marcar a posição da bochecha, ó. Faço aqui, ó. Uma curvinha. Volto, ó. E fecho aqui. Aqui já o bico superior aqui do piu-piu. Vou fazer aqui o bico inferior, ó. Aqui embaixo, ó. Faço um arco pra baixo e fecho lá em cima, ó. Aqui eu vou fazer uma pequena curva aqui no cantinho do bico pra cima. E uma pequena curva pra baixo. E aqui do lado de cá eu faço a mesma coisa, ó. Faço uma curvinha pra cima e uma curvinha pra baixo. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui os olhos do piu-piu, né? Bem aqui, ó. Do lado direito eu faço uma pequena curva pra cima, ó. De um lado. E do lado esquerdo eu faço outra pequena curva aqui, ó. Pra cima. Aventar mais um pouquinho. Bom, então eu vou fazer aqui o olho dele pra cá, ó. O olho direito aqui, ó. Vou subir lá pra cima, ó. Ó. Faço uma curva bem grande. E fecho aqui, ó. Fazendo uma cor do lado de cá, ó. Do lado esquerdo, ó. Subo lá pra cima, ó. Praticamente na mesma altura, ó. Ó. Faço uma curva aqui, ó. E fecho aqui. Agora eu vou fazer o olho dele assim, ó. Viradinho aqui pro lado direito, ó. Ele tá olhando pro lado direito, ó. Ó. Faço um arco aqui pro lado direito, ó. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Puxo um arco aqui pro lado direito. Puxo outro arco menorzinho aqui. Esse aqui eu já posso pintar de preto. Puxo outro arco menorzinho aqui pro lado direito. Já posso pintar de preto. Beleza assim. Eu acho que tá bom. Qualquer coisa eu dou outra ajeitada quando for finalizar. Aqui eu vou fazer os cílios aqui do... Do piu-piu aqui do lado esquerdo aqui, ó. Ó. Bem grande, ó. Bem fino, ó. Só soltar o lápis, ó. Três cílios aqui, ó. Fazendo a mesma cor aqui do lado direito, ó. Bem grande os cílios, ó. Só soltar o lápis, deixando bem fininho, ó. Pronto. Aqui em cima eu vou puxar a sobrancelha bem pequenininha do piu-piu, ó. De um lado, ó. E a outra sobrancelha aqui, ó. Do outro lado, bem pequenininha, ó. Pronto. Bem legal, né? Aqui eu já vou dar uma retocada aqui. Eu acho que eu vou subir um pouquinho mais a cabeça dele pra cá, ó. Deixando ele com o cabeção bem grandão. E aqui em cima eu vou fazer o cabelinho do piu-piu, ó. Vou fazer três fiapinhas, ó. Puxando aqui pro lado esquerdo, ó. Um, dois, três. Pronto. O rostinho do piu-piu tá pronto aí, né? Agora eu vou partir aqui pro corpinho aqui do piu-piu. Vamos lá. Aqui eu vou puxar o bracinho dele, ó. Aqui vai ser a parte do ombro, ó. Ele vai tá sentadinho, né? Com os dois bracinhos entre as duas pernas dele. Ó, vou puxar o bracinho dele pra cá. Fazer uma curva aqui pro lado direito. E o outro bracinho, ó. Fazer outro ombro aqui. O outro bracinho aqui, ó. Puxando aqui pro lado esquerdo, ó. Eu vou dar forma aqui o bracinho dele, ó. Eu faço aqui o ombro. Desço. Aí aqui eu faço um dedinho pra cá, ó. Outro dedinho. Outro. E aqui eu faço o dedão aqui, ó. Fechando a mão. E a supo lá pra cima. Fazendo uma curva pro lado esquerdo. Só ajeitar aqui. Eu achei uma apagadinha aqui. Aqui eu vou fazer a marcação aqui do peito dele aqui, ó. Faço uma curvinha aqui, ó. Pro lado esquerdo. Afinar mais aqui o pescoço. Deixando mais fininho. E aqui, ó. Eu puxo o peitoral dele pra cá, ó. Ó. Vou puxando aqui pro lado esquerdo, ó. Fechando aqui pro lado direito, ó. Pronto. Essa parte da mão aqui que eu achei tá meio esquisita aqui. Vou fazer mais um beijinho pra aqui pro chão. Deixar ele mais inclinado pro chão, ó. Porque ele tá com a mãozinha apoiada no chão. Pronto. Eu acho que tá bom. Assim. Vou grossar mais aqui o braço. Pronto. Vou fazer a outra posição da mão do mesmo jeito dessa aqui, ó. Da esquerda. Lá de direita vai ficar na mesma posição, só que ela vai ficar os dedinhos pro lado esquerdo aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Puxar pra cá, ó. Agora eu vou puxar os dedinhos aqui pro lado esquerdo aqui, ó. Um dedinho pra cá. Outro. E outro. E aqui eu puxo o dedão aqui, ó. Encostando no outro dedão aqui. E aqui eu puxo o bracinho aqui pra cima. Pronto. Essa parte aqui tá muito alta. Essa parte do ombro dele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou puxar o corpinho dele aqui, ó. Pro lado direito, ó. Tordinho pra cá, ó. Puxar aqui um pouquinho das costas dele pra cá. Aqui vai ser a parte do bumbumzinho dele, ó. Eu faço um círculo aqui só pra ter uma base, ó. Em cima eu já faço o formato do bumbumzinho dele pra cá. Bem aqui eu já posso fazer o rabinho dele, ó. Tipo como fosse uma folha. Pronto. Aqui eu já vou fazer, ó. Ó, pequena curva aqui e outra curva aqui pra cima. Onde eu vou começar a fazer, fechar aqui a parte do bumbum, né. Fazer o pezinho dele aqui. Vai sair daqui, ó. Puxar o pé pra cá. O pezinho não, o pezão, né. Porque ele tem um pé bem grande, ó. Ó. O pé vai ficar até aqui, ó. Então aqui eu vou puxar aqui, ó. A base do pé, ó. Fecho aqui. Eu já desço pra cá. Aqui eu vou fazer o pezão dele, ó. Acho que o alcanhar, ó. Subo lá pra cima, ó. Ó. Faço um dedo aqui. E outro dedo aqui. Bem grande. E já desço pra cá, ó. Aqui eu posso fechar. Vou fazer a mesma cor do outro lado, ó. Ó. Praticamente vai ser da mesma altura. Se tiver uma régua melhor, né. Tô fazendo aqui no olho. Vou puxar o pezinho dele aqui, ó. Vou fechar mais aqui. Puxar daqui o pé dele aqui, ó. Fazendo esse mesmo movimento aqui. Só que quer pro lado esquerdo, ó. Aí vamos lá, ó. Fazer a parte. Perninha dele aqui, ó. Eu já subo aqui o pezão dele aqui, ó. Fazendo essa curva aqui que eu acabei de fazer. Bem grande. Eu faço a outra curva aqui, ó. Já desço pro calcanhar. E aqui eu fecho aqui. Acho que ficou bom. Agora depois eu ajeito, como eu falei, né. Eu ajeito quando for finalizar. Então tá aí. O piu-piu sentadinho, hein. Muito fofo, hein. Então pronto. Agora eu vou finalizar o desenho, né. Vou tacar de final. Vai ficar bem legal. Então aproveita aí, ó. Já se inscreve no canal. Já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, tá bom? Venha conhecer o meu Instagram, top.art. E eu tenho um grupo lá no Facebook, Youtubers Brasil. Pra você divulgar canal e fazer amizade. Venha fazer parte da nossa família. Então eu vou finalizar o desenho aí, ó. Daqui a pouco eu volto com o desenho do piu-piu totalmente finalizado. Então se liga no vídeo aí. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Se inscreva no canal